Baixa bem o celular. Só pra pegar bem aqui, ó. Só pega ele, tá? Eu tenho aqui uma escovinha, ok? Separada pra isso. Aí eu vou tá tirando ele agora. Ele tá vendo que tá saindo fumaça, né? Ele tá quente. Eu jogo ele aqui dentro. Não vou jogar todos de uma vez, não. Vou tirar de uma a um pra vocês verem. E é assim que eu faço, ó. Mostra aqui. Já coloquei uma vasilha aqui do lado. Essa aqui que eu vou colocando os carangueiros lavados. Então vamos lá. Ó. Olha só. Cadágua fervente. Ó. Tem gente que come essa parte toda e eu não. Eu como essa parte bonitinha aqui. Eu como toda. Passa a escova. Apesar de que ele já soltou bastante sujeira, né? Como ele soltou poã, ele soltou sujeira. Eu falo e repito. Assim que eu faço só. Rasco mesmo. Por isso que eu nem corto de soltar as poãs. Porque eu preciso depilar. Esse caranguejo. Pelo menos eu tiro pelo mais grosso. Ó. Soltou. Não faz mal. Dá um pouquinho de trabalho. Mas na hora de comer também é bom. Olha só. Eu vou fazer aqui uns dois pra vocês verem. Depois eu vou... Vou já dar um lixo aqui de uma vez. Pera aí. Vou tirando aqui e vou dar um lixo. Eu prefiro. Não reparem. É lixo da cozinha. Vou continuar lavando aqui. Porque pra mim já tá escuro esse negócio. Ó. Agora praticamente com a água fervente. Ele já tá bem... Bem cuidado. Porque quando a gente come, né? Vai soltando aqui. Não tem problema. No final sobra pouca coisa. Mas vale a pena. Eu tenho um ajudante aqui hoje. Esse ajudante só ajuda a filmar mais ou menos. Porque ele não gosta de escaranguejo. Ele não gosta nem de pegar nesse bicho. Eu falei com ele que não tem problema. Eu mexo porque aqui em conto sou eu. Tá no direito dele. Ele não gosta mesmo. Tem horror a isso. Falei com ele que hoje eu vou fazê-lo comer. Diz ele que não. Mas vamos ver. Agora que eu estiver comendo eu vou mostrar pra vocês. Ó. Limpinho. Olha só. Limpinho. Com as pastas escurinhas aqui já murcham mesmo que não tem jeito. Ó. Não sabe. Se quiser tirar mais o cabelinho, pode tirar também. Ó. Não há necessidade mais não. Limpinho, limpinho. Olha só pra vocês verem. Pra mim a melhor fuã, a melhor parte dele são as fuãs. Desculpa. E os outros pensam que comer caranguejo é fácil. Não. Comer caranguejo é realmente fácil. Você precisa ter disposição. Por quê? É pouca carne porque você vai sentir mais é sabor. Ver caranguejo, né? Ou do tempero, vamos dizer assim. Mas caranguejo é muito gostoso. Sempre gostei. Não gosto de seri. Eu até como, mas prefiro não comer. Eu tenho nojo. Caranguejo não. Caranguejo é mais assiado. Então. Ó. Limpinho. Não tem mais o que fazer. Isso aqui nada pra raspar, tá bom? Olha o tamanho que tá bom. Tá até grandinha pra essa, ó. Tá bonita. Vou tirar aqui. Eu não perco nada mesmo, tá bom? Como eu disse, né? No vídeo todo eu falei. Às vezes, é... Usar a outra técnica. Talvez seja até melhor. Tô finalizando aqui a limpeza do meu caranguejo. Vou mostrar pra vocês. Opa, estou tudo. Vou mostrar pra vocês o que eu lavei. Eu, 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 eu peguei essas carapaças e vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Se você quiser usar, dá também. Eu, eu monto meu prato, né? Faço decoração, né? Com a... A carapaça dele também. Mas eu tô mostrando pra vocês agora. A vantagem da escovinha, é que elas entram no cantinho e estão limpinhas, ó. Esse furinho aqui, às vezes você acha que é um detalhoso, mas não tá não. Ó, olha lá quais são as carapaças. Olha aí que bonito. Agora eu vou finalizar essa aqui e vou mostrar eu limpando a carapaça. Mostra o lequeijo. Mostra a limpeza. Mostra a limpeza. Mostra a limpeza. Mostra a limpeza. Eu vou mostrar para vocês as minhas filhas comendo caranguejo. Eu tenho duas filhas, eu tenho duas filhas e elas amam caranguejo. Aí eu vou mostrar para vocês elas comendo caranguejo. São apaixonadas com caranguejo. Agora eu vou lavar essa carapaça, ó. Retirei a carapaça, vou colocar as águas aqui dentro dela, vou ter um pouquinho de nojo. Olha aqui, esse olho, esse olhinho, que é do escovo, sem dó. Quando eu falei, eu uso ela para montar um prato. Sem dó, não vai quebrar, porque ela é bem firme. Ela é bem bonita, olha. Nada de misturado, eu faço a faca aqui, ó. Olha só. Essa é, na verdade, isso que tem aqui dentro, é a gordura do caranguejo. Mas eles falam que é a gordura, né, do caranguejo. Mas eu não tenho coragem de comer, então não adianta. Eu vou comer com nojo, então eu prefiro não comer. Eu prefiro comer ele limpinho, eu vendo o que eu estou comendo. Ó. Vendo? Está limpinho, ó. Limpinho. São os perinhos aqui, nada de mais. Está limpinho. Está limpinho. Olha só aí. Ok. Seu fitô. Aqui. É nada de mais. Obrigado.